Fala Gameristas, beleza? Hoje é dia de Valorão! Bom, o jogo finalmente foi lançado, então tô louco pra botar as mãos nele aqui Mas antes eu vou assistir rapidinho os trailers de lançamento que saíram junto com o jogo E a gente vai ver aqui também as notas de atualização do beta pra versão 1.0 do jogo, bora lá! Eu gostaria de ver se alguém fosse um pouco mais agressivo Ei, stop! O que você está fazendo isso? Eu disse, stop! Oh, isso é como você quer jogar? Você não pode deixar ela planta. Ok, eu vou em. O que é a hostil? Eu não vou preocupar com ela. Sinixtro, sinistro. Muito da hora. Mais. E aí, Control? Então, sobre o package... O que que é isso? A hostil? Que da hora, tem uma historinha aí. Um pedaço de terra flutuando aí. E aí, eu vou fazer o ventrezinho. Massa, tá bem legal. Tá o mesmo. Bora pro outro vídeo. Que é o trailer de mecânica do jogo. Vamos ver isso aqui. Atacantes. Defensores. Bora curtir isso aqui. Olha essa. Deixa eu mostrar como se faz. Até mais. Até mais. Você não é nada. Tem o carinha muito vai caminhar. Olha o fogo. Lá vai fogo. Vê essa play aí, Romano O vídeo fica bonitaço, né? Tá hora, o jogo tá... O jogo tá fino, hein, galera Tá massa mesmo Então vamos dar uma olhadinha aqui Nas notas de atualização do jogo Vamos lá Show de bola Tá vendo jogar com esse bicho aqui, hein E aí, guria da beleza E aí, mano Ó, tô streamando, hein Então vamos caprichar aí Jogar bonitinho Vamos ganhar essa porra Que é o primeiro jogo que eu vou jogar Desde o lançamento aí Do patch, né Eu joguei só beta Eita, caralho Que responsa Responsa, hein, mano Tem que caprichar, hein Vou mandar no chat daqui a pouquinho O link aí Só não pode mandar pros inimigos É a pior live do mundo Mas tá rolando Queria pegar o wallman Por que que eu não consigo Caralho Tá bloqueada Não curti, galera Cara, que eu queria pra jogar Já não vou Foi bloqueado, mano Só tá desbloqueado Os cinco primeiros Ah, mas tem que jogar um pouco Pra desbloquear Ou ainda não liberou mesmo Jogando Ah, tá, beleza Pode crer Desbloqueia dois, eu acho Então, vamos improvisar de Bridgestone Não sei se vai dar boa Já não achava que ia dar boa Antes, agora Esse é o mapa novo Bide Acho que não Era o Accent É o novo Então, não são os que o pé esquerdo Galera Quem são vocês? O pessoal da faxina? Cara, quem que jogou esse negócio ali? Pô, me ferrou total Vacilou, hein? Nem sei que negócio é isso Um fogo ali do... Ah, tá Nossa, tinha um cara do meu lado Gostou 30 segundos Nas quantos jogadores Gostou um jogador Resumindo a smoke Que eu fiz pra entrar ali Foi péssimo Foi padecido E é útil não, tá bom Se eu gostei ou não, seja Gostou um 10 segundos Vamos lá Boa Vou botar um smoke lá no ar Só pra destruir eles Elimitei Ferrando Tem uma arma no chão Dá a volta, mano Dá a volta, dá a volta Vai B não Vai A Nossa Cuidado aí, cuidado Cuidado Vai plantada Boteu só uma sede aqui, viu, mano Aqui comigo Mentira, tá aí Boa Atinei Agora o pau tá quebrando Agora é a coisa de todos Grana sobrando, se alguém quiser Bombei de novo Bora Bora Nossa, as costas Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um Inseto Chuva de fogo Oi? Inimigos escadas Estão com 9 vida, maluco Estão com 10 Estão com 10 Isso velho, essa porra varad Dold 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 Valeu isso Salvou a minha velha Vamos acabar com eles Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Mas que Subcontrole Então vou ver até dar ruim Esse é o plano É Sem visioneiros Entendi Que idade você tem Zan Bem na mira Inimigo avistando Vamos Vamos Inimigo Estão com Vão Beleza Vão . 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 foi mal galera, foi bom, foi bom quando eu entendi o recado vão aprender a respeitar os mais velhos vou ter virado mesmo acho que deu ruim a hora de virar pro ar dobrem eles demais eu não pedo os caras baixinho mano, já te sentindo ai vi o inimigo vai fora vai fora cim payment vai fora cim é isso o que vai ser? morreu Agora! Reis, atrás de você, Brick! Queça, Will! E aí, em cima da janela. Janela, janela, janela. Último jogador vivo. Boa! Boa! Sai do meu caminho! Reach, meu parça! Ora! Agora! Agora eu digo para virar um bezerro de novo. Não. tá bom tenta acompanhar, me ajudem, ajuda aqui, ajuda aqui, eita, não, uns coisinhos o cara tava ali, na tv, cara, não, tudo passeio, a pessoa vai ter o valor, e não tem vindo Último jogador vivo Você não matará meus aliados A gente quebra a 6 de neve de V1 aí Chuba de fogo Maluco, acertando tiro na cabeça andando é ostro Bom, 3x3, tudo equilibrado Acho que... Cadê aquele sorriso, filho? Vamos tomar tudo deles Tomar tudo deles Que isso Vamos lá ver o que assim Estimulante ativo Não Caralho, essas coragem As balas nem meio que... Estimulante 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 Confesso que eu não esperava que eles tenham Estimulante Não deu time de novo Para de novo Tentar novamente Tentar novamente Mas se precisar Façam ele Eu desculpe Um negócio de surdos Tentar novamente Acertou o negócio de surdos Acho que eu vi Finalizei. Nós temos 10. Que vergonha. O resto é um inimigo. Eita. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Nunca vi tudo. E duas vezes. Ah. Tinha que tá carregando pra caralho. Vou botar o port tab aqui. Pra arrumar essa meta aí. Que tá bugada. Tá bugada. Isso. Ah, quer saber? Fala na meta. Tinha que irá lá a gente dar uma velha. Tirar fora aqui da live. Abre o espaço. Arrumo. Aqui se não. Tinha velho. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Maravilhão. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. Vamos nessa. Poxa Ah galera Tá vivo Pender os tweets do mapa também ainda né Tinha coisa pra... Oh! Agora tiramos Foda-se meu Bora pegar os idiotas O Brainstorm não pode comigo Ok Tô sabendo usar meu loot Tô sabendo usar meu loot Gringando Inimigo avistando Arrubar essa tira Ixi Ele também Cesta um Nome Tô feio aqui Quedinho, mas não Vamos arrumar isso ai Quero ter 30 segundos Meu time, mas eu vou pegar Vamos pra cima assim Vamos caprichar, agora vamos caprichar ai time Agora vamos caprichar galera Fica em spares Fica em spares Vai Estimulante ativo Lá vai foco Fica em spares Um jogador vivo Última rodada deste tempo Vai tudo pro saco depois disso Vamos gastar Do gênero urso Quem quer uma compra Que boa Me ajudem Vamos vizinho né Fica mais que eu dei Ajuda aqui Ajuda aqui Cuidado Aqui Amém Uigermo Lec west O affected Eu estou cando Faz airlines É Estou no que chegou o último acabou de ir para lá não tem um aí na sua direita fênix é uma sua direita e eu cuido troca de lado aqui o lado da frente ai 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 o time deu uma desestabilizada aqui eu não derramei na luta mostrarei ao brimstone que é poder de verdade inimigo avistado inimigo avistado não caracos caracos tá me abstraindo cara inimigo avistado último jogador vivo o jogo está rodando bem levinho bem de boa começou a partida ele deu uma bora acabar com a graça deles resolveu sim o jogo está afim agora se eu no beta eu não estava conseguindo gravar nesse jogo que estava droppando muito o fps agora parece que resolveu não tem que ser minha máquina vamos matar pelo menos um deles ok inimigo avistado ところ é de volta no jogo spike plantada com 07 07 07 07 1 1 2 2 1 1 2 Aquilo Pro diante Vai mais um pro B lá Não Estudante de café coelho Inimigo avistando Cara, tô sempre na outra Nossa, isso aqui Ajuda aí Viu inimigo Viu inimigo Viu inimigo Viu inimigo Viu inimigo Todo mundo aqui mano Viu cacetada de nego Meu Deus do céu Como é que esse Não Como é que aquele greenstone errou tantos tiros Tá vindo um aí Chupa de fogo Viu Que balinha Nossa Pai Último jogador vivo Vou pescar É a terra Não Vai pro chão Vou fugir Nossa senhora Não sei pro nada Não sei pro nada Não sei pro nada Se você tem Não sei pro nada Não sei pro nada Não sei pro nada Não sei pro nada Vai vai Spike dropado Estimulante ativo Rumaça ativa Inimigo avistado Rumaça ativa Você não matará meus aliados Restam 30 segundos Inimigo avistado Inimigo avistado Aqui Puta aqui Foram 3 Da, dando a volta Caça um inimigo É nóis É nóis A família Fufu É nóis Fufu Me leva pra linha de fogo Fufu Ih Estudante abandonou Largou os estudos Deve tá com ali mesmo pra tá Ah Ah, o sentimento do jogo tá Dependendo de nóis Se não é nóis ou não Aí Seu inimigo Aguenta aí Spike aqui Ah No story Muito no jogo Eu sei como ela me matou mano Lá vai Estimulante aqui Fumaça ativa! 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 Mano, fica... Guarda... 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 Pai... Rumaça tita! Restam 30 segundos! Vai! Guarda as costas, fica... Estão subindo... Estão subindo... Estimulante aqui... Mais um... Restam 10 segundos! E aí? 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 Pode clicar... Para clicar para nós... Fogo estraga a festa! Foda em time! Viu? São imperfeitos... Mediocres... E aí? Vou dar um followzinho depois lá... Não, na verdade... De grátis! E aí? E aí? E aí? E aí? Irmido avançado! Cai fora! Último jogador vivo! o time está trolando Esqueceram o lugar deles Eu acho que ele curava essa porra Ah, que safadinha. Ah, por que? Por que? Não tô confiando nesse time. Não, não, não. Não, não. Voce de vencer. Boca, lei em minha boca. Não brigaram. Não dá chance pra eles, não. Está lei em minha boca. Que me desculpa. Não para muito. Inimigo do Estado Inimigo avistado Vai pro chão Viu inimigo Vamo nessa Inimigo avistado Eles vão vir Tudo aqui no fundo Essa é um inimigo Na moral, você morreu Inimigo 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 Caralho Ganhar essa Inimigo Vencemos Sobrevivemos Vencemos Sobrevivemos Ó Essa aqui Ai Pode vir Aqui Calma Só calma Gente, gente aqui Gente, gente aqui Tá bom Tá bom Ah Uh Menos 177 Caralho Não Chupa de fogo Último jogador vivo Chegão Restam 30 segundos Spike plantada Jesus Morreu Ah Tava acreditando Tá bom Tá bom Tá ruim Mas tá bom Match point Minha fumaça Vai dar toda a cobertura Te preciso Então Até que foi bom Pô Vem se eu gostar mais desse cara Só que queimei a inimigo Nesta partida Eu vou rushar para cima De novo De novo Para cima Abram os céus Eu acho que eu fiquei um pouco cego E não deu muito certo E não deu muito certo meu rush Eu meio que entreguei a partida né Eu meio que entreguei a partida né Mecânica de jogo e balanceamento Seide Vamos lá Começando pela Seide Tempo de recarga de orb curativo aumentou Hum Vida de segmento do orb reduzida Orb de barreira Reduzida a vida do orb de barreira Aumentou a cura Orb de barreira reduziu de 40 para 30 segundos Orb de barreira aliado Agora aparece no minimapa Ok Algumas mudanças aí Na Seide Principalmente com relação a skill da barreira né E também a cura que aumentou 85% Basicamente um Buff aqui na cura Nerf na barreira né Pelo quanto de raze Raio de dano máximo de carga de explosivos reduzidos de 2 para 1 metro Ok só isso na raze Parece que não muda muito aqui Ah Só temos aqui Range dessa skill né Cardas de explosivos Jet Duração da fumaça de erupção das brumas Aumentou de 4 para 7 A smokezinha da jet né Bastante aqui né Quase em dobro Duração dela Brisa de impulso Automaticamente quebra os fios da armadilha de cypher depois de rápida Chegado Certo, certo Então aquela Aquele 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 dashzinho né Que a jet dá Agora vai Quebrar os fios da armadilha da cypher Cypher Tá Phoenix Duração da labareda aumentada Nossa o Phoenix tem bastante coisa Caraca Duração da labareda aumentada de 6 para 8 segundos Um buffzinho aí Dano da labareda 15 a cada 0.25 segundos Para 1 a cada 0.033 segundos Bom A conta tá aí na tela Se foi um buff ou um nerf aqui Não sei dizer Vamos ver Tem mais aqui Cura de mãos quentes 3 a cada 0.25 segundos 1 a cada 0.08 segundos Bola curva aumentou 0,8 para 1,1 segundos RENASCIMENTO RENASCIMENTO Recarrega todas as armas do ressurgimento Ah Isso aqui é interessante né Quer dizer Antes quando usava a ult do Phoenix Se tu metia a bala Gastava todas as balas que estavam na arma Quando tu voltava né Pro ponto inicial da ult dele Tava com a arma descarregada Então isso era um problema né Agora as armas voltam Recarregadas no RENASCIMENTO Interessante Homem Homem é meu queridinho até agora né Vamos ver aqui Paranoia Agora equipada Em vez de ter conjuração rápida Teve detecção de hits melhorada Especialmente no alcance Paranoia é o meu Q né Meu flash Então acho que Em vez de eu apertar aqui Ele já soltar como era antes Ele vai segurar na mão E depois a partir do meu pé do lançar MANTO SOMBRIO Homem agora entra num mundo distorcido Onde ele pode vir através das paredes Para instalar as fumaças Eita Pressione em recarregar Aterna entre Mira normal e distorcida Ah Continua tendo a mira normal Interessante Tem umas mudanças grandes aqui Na A habilidade do Homem Esse esquema de colocar os smokes aqui Parece que ficou bem diferente Já vamos testar daqui a pouquinho Passos tenebrosos Homem agora pode vir o local de teleporte no mapa E recebe uma indicação no mundo de onde ele está mirando A visão do ponto estiver obstruído Entendi Homem agora pode cancelar o teleporte na forma de vulto Interessante Basta pressionar a técnica de habilidade de novo Ok A mesmo assim perde os pontos de útil se cancelar Ok Visualização de áudio Vemos mais sons feitos pelos agentes na categoria de sons que exigem a distância do áudio no mini mapa com círculo branco Então A função de habilidade Para os jogadores com habilidade de entender Para os jogadores com habilidade de entender Vamos formar melhoria A questão dos barulhos Para tudo entender melhor de onde que eles estão ouvindo São os barulhos São os barulhos É um marcado São os barulhos São os barulhos São os barulhos São os barulhos para o uso de habilidades diversas e controlar a área com sucesso, abre rotas adicionais aos dois pontos de spike para os atacantes. Doideira, então o meio do mapa é aberto, é tipo um campo de batalha maluco. Como é que funciona isso aí na prática? Como o novo mapa foi lançado agora, ele vai ser mais comum na rotação, vai cair mais esse mapa novo. Ok, é o que a galera quer testar, pelo menos eu quero testar, então tudo bem. Split, gargalo do meio reestruturado. Ficamos com a impressão de que os defensores conseguiam na prática trancar o gargalo principal no centro. Ah, aqui ó. A mudança é bem razoável aqui. Eles tiraram o paredão que tinha ali. Está aberto. E a equipe da situação de trocaram o sistema de autos queimados. Uma certa cabeça de sapo vai estar mais quentinho. Você vai ver com os degustos, aqui ó. O tipo de DPS não tem que ir para a terra, não pode ser. Vivo entre o nosso novo sistema de combate o XPots no mapa. Aam, solver dentro do espaço, colado com a terra de cara. É, vi alguns glitchs, né, galera, usando alguns glitchs, né, usando bombas pra, ou skills pra arremessar os caras pelo mapa, então clular uma sessão inteira do mapa, assim, então, provavelmente eles já estão tomando imprevidência com relação a isso aqui, né. Atualização do modo competitivo, não estará disponível no lançamento, ok, normal, né, assim como completa, se eles querem garantir que o server esteja estável, depois vem o ranking de novos, sim, problemas, lançadinhas, aumentar um pouquinho. Atualizações de desempenho, nessa atualização se dedicou a corrigir vários problemas de desempenho, taxa de quadros, quedas, né, tá, queda na taxa de quadros, interessante, cenários mais simples em que muito pouco está acontecendo, talvez mesmo os ganhinhos. Desempenho no combate, lidamos com múltiplas causas de quedas de taxa de quadros em combate, essas melhorias devem ajudar a deixar o jogo mais suave, especialmente em situações de combate em PC de alto nível. Ok, mais FPS para configurações médias e altas, mais FPS para configurações baixas e médias, ok, isso é muito bom, para todo mundo poder jogar se está parado. Bastante melhoria aqui, pelo jeito, na questão de desempenho, efeitos visuais otimizados, de skills, legal, qualidade de vida. Morrer para um jogador não inimigo não vai conceder pontos de ultimate, isso inclui morrer para spike, dano de queda, habilidade de colegas de equipe ou suas próprias habilidades com texto. Não vou nem ler, mas eu já sei o que estava acontecendo também, eu já vi um vídeo, a galera, por exemplo, se matando no segundo round, no round do Echo, né, para não, enfim, para bagunçar ali a economia. Então, provavelmente já vão fazer mais para desempenho, suicídio de rodada da economia, então eles não estão fazendo alguma coisa para evitar esses glitches que a galera acabou achando no beta, e é para isso que serve no beta, afinal de contas, né. respeito e perdidos e contas e reforçados, o que está vinculado que vai acontecer junto com a sua prova The Muitos rounds a gente ficava bastante tempo esperando no começo do round, muito lento esse início de round Acostumado com o CS, a compra é rápida e já vai para a pauleira Interface, tem coisas novas Correções de bugs em jogo, bom, deve ter feito bastante coisa, não vou entrar em detalhes nas correções de bugs Mas dá para ver que tinha bastante bug ainda na versão beta, olha só a lista Para, então, bastante coisa foi corrigida aí, bacana Ações de bugs no cliente também, problemas conhecidos, então ainda tem alguns problemas Tem casos muito raros, perda de pacotes, efeitos de impacto Alguns probleminhas aqui que aparentemente eles ainda não conseguiram resolver Não estão divulgando aqui para a galera fazer Sofrer com isso não, estou de sacanagem Difícil a gente ficar alagarrado aí Péssimo do stand Enfim, é isso aí Legal, bastante coisa né, patch grande Final patch 1.0 do jogo Eu quero ver essas mudanças com relação ao O Homem né, que é o personagem que eu tenho jogado mais Parece que mudou bastante o esqueminha dele ali Gostei das melhorias em relação ao FPS Apesar de o jogo parecer ser bem leve, teoricamente ser bem leve Pelos gráficos simples e tudo mais Eu estava tendo um pouco de experiência de FPS Queda de FPS no computador Então, espero que pelo que eu vi ali no patch né, isso aí já pode ter sido tratado E é isso aí galera, agora é hora de valorão então Fala gameristas, Victor Gnomo aqui O que vocês acham de descobrir como fazer o seu próprio jogo? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente Quero trocar uma ideia com vocês Eu não tive a oportunidade de falar antes aqui no canal Mas eu já trabalhei na área...